Se é sucesso, o doutorzinho toca Eu vou cuidando do seu coração, mulher Jairinho na guitarra, bora jacobés Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vá embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me indica que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me indica que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vá embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me indica que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Antes de ir Antes de ir Me indica que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Antes de ir Me indica que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia 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 Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me... Ah, 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 ah Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de pecado de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Falar no ouvido que Você é mais bonita Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo Quando te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Ah, 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 ah Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Seu doutorzinho, bebê Se é sucesso a gente toca Alô, Gelsantos, Clube Web Max Wilson, Dalton Santini Tamo junto, meus locutores Cadê o amor que você me trocou? Falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se achar que eu vou te dizer Não, 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 não Vou passar lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou? Falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara Quebrou a cara Quebrou a cara Quebrou a cara Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se achar que eu vou te dizer Não, 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 não Vou passar lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa E fala que me ama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama Quebrou a cara Vim quebrar a minha cama De novo Seu doutorzinho É Brasil Meu bebê Seu doutorzinho Pra tocar no paredão Meu coração Desativou você Faz tempo que eu não sei O que é sofrer Acabou Tem mais de meses Que não te chamam de amor Apaguei nossas fotos Da lixeira Rasguei os bilhetinhos Que você deixou Na geladeira Já demorou Mas te esqueci Até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não coração ativa Se não coração ativa Tem mais de meses Mais de meses Que não te chamam de amor Apaguei nossas fotos Na lixeira Rasguei os bilhetinhos Rasguei os bilhetinhos Que você deixou Na geladeira Demorou Mas te esqueci Até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Se não coração ativa Se não coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Se não coração ativa Se apertar o verde Eu volto pra sua vida É meus amigos Mais uma noite jogado Mais uma noite Estou bebendo Encontro você Tô lá jogado Num barzinho sofrendo Sua ausência machucar por dentro Olha meu bebê Eu sem você tô nada bem Tudo que eu quero é voltar ao passado Pra viver o futuro com você do lado Dessa vez vou fazer Diferente Diferente Se você aceitar Eu vou cuidar de você Volta aqui vencer o meu bebê Cachaça não me cura de você Se você aceitar Eu vou cuidar de você Volta aqui vencer o meu bebê Cachaça não me cura de você E essa é nossa Seu doutorzinho bebê Segura a pedrada Mais uma noite Mais uma noite Tô bebendo Encontro você Tô lá jogado Num barzinho sofrendo Sua ausência machucar por dentro Olha meu bebê Eu sem você tô nada bem Tudo que eu quero é voltar ao passado Pra viver o futuro com você do lado Dessa vez vou fazer diferente 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 Se você aceitar Eu vou cuidar de você Volta aqui vencer o meu bebê Cachaça não me cura de você Se você aceitar Eu vou cuidar de você Volta aqui vencer o meu bebê Cachaça não me cura de você Se você aceitar Volta aqui vencer o meu bebê Cachaça não me cura de você Se você aceitar Eu vou cuidar de você Volta aqui vencer o meu bebê Cachaça não me cura de você Eu sem você tô nada bem Toca Pitbull Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher é Barbaridão Eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou dar um rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou dar um rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar O melhor repertório do Brasil Se é sucesso, doutorzinho toca Alô, meu parceiro, Mauri Lima Lucas Brito, Gabriel Brito Tamo junto, irmão Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher Quem mandou escolher é Barbaridão Eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou dar um rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou dar um rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou dar um rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar É pra tocar no paredão, seu doutorzinho Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia E essa vai pra todos os guerreiros da estrada do nosso Brasil Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Alô meus caminhoneiros, AG Variedades, BH Atualizações Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que horas vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na barra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta E eu chegando tarde em casa a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gai, que eu tô botando gai Cê é o doutorzinho, sente essa vibe Alô meu parceiro, vai isso, tamo junto irmão Eu lembro cê passou por mim, tão linda, seu cheiro bom ficou aqui No ar, na mente, eu pensei na gente como tudo aconteceu Mil graus demais, eu vou ser a Mary Jane Sorrindo à toa, minha coisa foi ficando louca Só fumaça na tua boca e você sente a brisa Te ver chegar, é minha brisa Te ver dançar, me paralisa Juntou a minha boca, na tua boca eu tiro a roupa e curto a vida Te ver chegar, é minha brisa Te ver dançar, me paralisa Juntou a minha boca, na tua boca eu tiro a roupa e curto a vida São coisas do amor, mas sua vez chegou O amor que sobe a serra no domingo E pra toda dor, seu beijo curou Acordo na segunda e tô sorrindo São coisas do amor, mas sua vez chegou O amor que sobe a serra no domingo E pra toda dor, seu beijo curou Eu lembro, cê passou por mim, tão linda Seu cheiro bom ficou aqui No ar, na mente, eu pensei na gente como tudo aconteceu Mil graus demais, eu, você e a Mary Jane Sorrindo à toa, a coisa foi ficando louca Só fumaça na tua boca e você sente a brisa Te ver chegar, é minha brisa Te ver dançar, me paralisa Juntou a minha boca, na tua boca eu tiro a roupa e curto a vida Te ver chegar, é minha brisa Te ver dançar, me paralisa Juntou a minha boca, com a sua boca eu tiro a roupa e curto a vida São coisas do amor, mas sua vez chegou O amor que sobe a serra no domingo E pra toda dor, seu beijo curou Acordo na segunda e tô sorrindo São coisas do amor, mas sua vez chegou O amor que sobe a serra no domingo E pra toda dor, seu beijo curou Céu doutorzinho Tô com saudade De beijar você toda e fazer o amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Alô velho Alô velho forró botão Tô com o doutorzinho Alô gato ao jato Simbora Guigu Tô com saudade De beijar você toda e fazer o amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O teu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Então senta danada Então senta danada Então senta danada Senta danada Seu doutorzinho, bebê Segura a pedrada Seu doutorzinho, bebê Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada Baby, eu não tô na de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber um ar no centro Vamos para a praia, toma caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que louro Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pros seus pais, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora Vai expulsando ele de vez do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pros seus pais, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele de vez do coração O tempo passou e eu me sinto mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tanto desencontros na cama com outros Pensando na gente, que tontos, que louro Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pros seus pais, deixa de besteira Mete um bloco, dá um fora Vai expulsando ele de vez do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Bora João Gomes Mede um bloco, dá um fora nele Vai expulsando ele de vez do coração Isso é um bom docinho Eu vou cuidando de você Do que adianta, tu apaga meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda e roda e vem para aqui do meu lado Mudar de beijo, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada Adivinha quem é que tu chama? Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama sua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque nos seus contadinhos é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina Alô meu parceiro Rio, sonorização Tamo junto irmão Toco, doutorzinho Do que adianta, tu apaga meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda e roda e vem para aqui do meu lado Mudar de beijo, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada Adivinha quem é que tu chama? Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama sua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque nos seus contadinhos é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Tu sabe por que na minha cama sua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque nos seus contadinhos é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina Tá batendo na minha porta de novo Eu tenho certeza que brigou com outro E veio procurar consolo aqui No meu colchão Já sei de cor e salteado Cada detalhe que vai acontecer aqui Vai me beijar com vontade Tira minha roupa dizendo que está Com saudade Depois vai sumir É sempre assim É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor Reserva E no final das contas Eu que sofro Na espera É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor Reserva E no final das contas Eu que sofro Na espera Vai me beijar com vontade Tira minha roupa Dizendo que está Dizendo que está Com saudade Com saudade Depois vai sumir É sempre assim É sempre assim É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor Reserva E no final das contas Eu que sofro Na espera É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor Reserva E no final das contas Eu que sofro Na espera É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor Reserva No final das contas Eu que sofro Na espera É só você brigar com ele É só você brigar com ele Pra lembrar que sou seu amor Reserva No final das contas Eu que sofro Na espera A espera Violina Quando seu olhar cruzou o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Com cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Com cenas de amor Com cenas de amor Você na dia meia Quando seu olhar cruzou o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando vi foi love Me entregar Me entregar Me entregar Me entregar Quero ser seu love Quero ter você Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, com cenas de amor Quero ter você, até o amanhecer O clima que rolou, com cenas de amor Com cenas de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri